Senhor, toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste ambos em mim Estou disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Te dou Meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é o teu amor Senhor Tenho alma missionária Conduz a minha terra Que tenha sede de ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Por não saber de ti Terei Terei Meus braços sem cansaço Tua história em meus lábios E força na oração Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra necessitem De força de viver De força de viver De força de viver Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra necessitem Necessitem De força de viver De força de viver Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Leva-me Por não saber de ti Leva-me 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 Lchet